Música Estamos de volta e você fica agora com o quadro Projeto em Destaque. Confira os detalhes de um belíssimo ambiente da Casa Cor Rio Grande do Norte, chamado A Suíte do Casal, assinada pelo arquiteto Renato Telles. E ele contou com a parceria da B&M Iluminação para todo o projeto luminotécnico. Veja só que maravilha! Muito bem pessoal, vocês estão agora no projeto da Suíte do Casal na Casa Cor. E foi muito prazeroso fazer esse espaço e principalmente porque o resultado ficou muito além do que eu mesmo tinha expectativa. Bom, mas vamos lá. O quarto do casal, a prioridade é atender a necessidade dos habitantes e desse casal, claro. Então o que eu busco? Eu busco gerar ambiente de conforto e espaço para que tenha todas as atividades possíveis de um casal. Então esse ambiente está dividido nas laterais para o lado masculino, para o lado feminino. No final nós vamos ter um spa, que é uma intenção de trazer conforto a mais para essa dupla, né? E quando vocês olharem as imagens, vocês vão ver que há chais longues, poltronas. São ambientes onde se favorece o entrosamento de vários aspectos, por exemplo. Se for um casal com filhos, eles podem vir para o chais longues, assistir o filme com os pais, conviver em ambientes de convivência. É isso que eu desejo com esse espaço. Revestimentos Revestimentos Optamos por um croma único, o preto, o branco, o cinza e suas variantes. Nas variantes de tons e texturas. Isso gera uma unidade de conforto muito grande. Nesse ambiente de banho, que banho é uma brincadeira, isso é um spa, é um ambiente de profundo relaxamento. Onde existem duas bancadas, duas cabines de toalete e uma grande área de relaxamento, que são as cascatas. Não são chuveiros, são cascatas. Você pode receber um banho relaxante na coluna, sentar num banco de madeira desse e ficar recebendo esses jatos. As bancadas, elas possuem espelhos com laterais, com abas laterais móveis. Você facilita só para você barbear, só para a maquiagem, enfim. Isso é conforto. E temos o principal elemento do banheiro, que é essa banheirinha deliciosa de imersão fantástica, que é mais um ambientezinho para ficar tranquilinho e relaxado. Obrigado, programa Casa do Design, por me permitir apresentar o espaço suíte do casal nesse programa tão bacana. E aguardo todo mundo aqui para conhecer, não só o meu espaço, mas a beleza que está a Casa Cor esse ano. Um grande abraço a todos. E aguardo todo mundo aqui para conhecer, não só o meu espaço, mas a beleza que está a casa e a maneira que está a casa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Maravilhoso, maravilhoso e retocável o projeto. Bom gente, aproveitamos para lembrar que a Casa Cor Rio Grande do Norte permanece aberta até o dia 29 de outubro no Aeroclube de Natal. A visitação acontece de 3 a domingo, das 4 da tarde às 10 horas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no local ao valor de 40 reais. Estudantes têm 50% de desconto. Infelizmente, chegamos ao final dessa edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Lembramos que você pode assistir a esta, assim como a todas as edições do nosso programa pela internet. Para isso, é só acessar o www.casadesign.tv E para quem tem Instagram, que tal seguir a gente? O nosso perfil é o arroba programa Casa Design. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do melhor da arquitetura, design e decoração. Me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! Nos vemos de novo na próxima semana. Até lá! Música Casa Design E Milênio Móveis e Objetos Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova